Salve, salve, guys! Trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje aqui, videozinho de BF5, saiu aí a atualização do Pacífico, sem os mapas ainda, mapa só, quinta-feira, dia 31, mas as armas já estão disponíveis e outras coisinhas aí, então vamos aqui, ó, vou jogar de M1 Garand, já joguei com ela bastante, bastante assim, né, algumas partidas pra liberar especializações e essas daqui foi a que eu achei mais vantajoso, né, você colocar, você sabe que depois que você escolhe a segunda aqui, o caminho, aliás, depois que você escolhe a segunda, a terceira obrigatoriamente você tem que escolher do lado que você tiver escolhido a segunda, ficou confuso, mas vocês entenderam, e a terceira vocês podem escolher pra qual lado que vocês querem, mas enfim, aqui no começo tem puxar a mira mais rápido, né, 33% mais rápido, ou então melhorar a precisão de disparos parado, eu prefiro, na minha opinião é mais vantajoso puxar a mira mais rápido nessas armas aqui, então coloquei aqui nessa opção, na segunda eu coloquei recarga mais rápida, porque essa arma aqui, ela tem 8 balas só, então é muito melhor você colocar essa daqui pra você ter um pouco mais de, ganhar um pouco mais de tempo, né, na hora de recarregar, melhorar a precisão, as outras duas do outro lado são sobre mira, né, eu acho que não é tão necessário nessa arma aqui, e aqui a terceira, obrigatoriamente você tem que escolher essa aqui que melhora o disparo sem visada, né, sem a mira, que é bom também pra ela, porque ela é uma arma semi-automática, né, então geralmente a arma semi-automática tem um hipfire ruim, ou uma meia boca, né, e aqui na última você pode colocar uma granadeira na ponta, ou escolher essa daqui que aumenta o dano de longo alcance ao custo de cadência de tiro, você perde mais ou menos uns 60 ali no ponto de cadência, ela tem uns 360, eu acho, de cadência se eu não tiver, originalmente, se eu não estiver enganado, aqui você ganha mais dano e sacrifica o ponto da cadência, ela é mais vantajosa do que a granada, na minha opinião, né, por enquanto tá sendo isso. Então vamos jogar um pouquinho aqui com ela, tô aqui no mapa ramada, que eu amo de paixão, o melhor mapa da minha vida nesse jogo maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue matar uns carinha aqui. Eu gostei da arma, ela é um... ela tá dentro da média, assim, em taxa de disparo e tal, assim, tá dentro da média das... dos rifles semi-automáticos aí que tem no game. Eu não peguei um pouco o bullet drop dela, cara, tem vezes que eu erro muito tiro no cara, assim, de bobeira, tá ligado? Vou mirar e dou um, dois tiros e erro, aí tem que acertar a mira, tá ligado? O cara tá longe, tá parado assim, mas tá meio longe. Mas enfim, é dois... três tirinhos você mata o cara no corpo, eu acho, se eu não estiver enganado. Três tirinhos no corpo você mata ele, um na cabeça e no corpo, eu acho. Ó, deu 36 de dano, então é isso mesmo. Três tirinhos é vala. Vou tentar dar uma flanqueada aqui. Ó, só tem oito balas ali por... por pente, digamos assim, né? Você coloca oito balas por vez. Tomou na cabecinha. Ó, 85 de dano na cabeça, mano. Nossa senhora. Não é muito vantagem de ficar trocando com sniper, né? Uma coisa que eles colocaram agora na atualização também é que você pode deslizar, somente segurando o botão, então fica muito mais fácil, mais ou menos como é no COD. Você só segura e desliza. Vai deslizando, moleque. Quebrar esse beacon aqui. Eu vou ruxar, mano, porque é minha cara ruxar, mas eu acho que eu vou me lascar. O cara já tá esperto aqui, ó, pelo jeito. Tá não. Dois na cabecinha. Vou dar uma recuada aqui. Dá a volta. Nossa senhora. Que isso, mano. Você tá atirando de mim muito longe, irmão. Mataram todos aqui. Epa, lá na frente. Desliza, desliza. Vamos pegar uma posição melhor. Minha mira tá um cocôzão. Boa, moleque. Me salvou pra caralho. Três tirinhos. Tá morto. Tomou na cabecinha. Só acho que eu tomei do outro de lado ali, ó. Não. Tava safe. Acho que ele ia me revive aqui. Vai, moleque. Ah, ele ia me revive e morreu, mano. Deu ruim, deu ruim. Mas é muito gostoso, velho. Acaba a bala, faz aquele barulhinho da última bala. Tem cara aqui? Tem cara aqui. Ela descarregando completamente, saca? Peguei ele. Top. Ela tomou. Acho que isso daí já tava miado. Tank aqui na frente. Vamos tentar dar uma driblada. Pegamos mais um. Mais um foi pro ralo. Vamos virando a flag. Dá trabalho pros cornos. Dá trabalho pros cornão. Tem um cara... Nossa senhora, que susto, irmão. Ai! Nossa, matei ainda. Tirei a mira e aceitei a bala. Tá humilde, tá humilde. Ela é uma arma que você joga assim, cara. Dá pra você dar uma... Assim, num X1, você pode até dar uma ruxada no cara. Pelo que eu senti aqui. E você... É só clicar rápido, mano. Ó, vacilei. Errei uma bala, morri, mano. Mas assim, é só você clicar rápido que você consegue trocar com um X1 com um cara com arma automática, tá ligado? Mas se for mais de um cara, mano... Já fica meio difícil você ganhar as duas, mano. Até porque ela tem oito balas, né, velho? Se você... Dá pra você matar dois, três caras ali... No máximo. Se você acertar todos os tiros. Mas como ninguém é perfeito... Tem sempre que tá errando uma balinha ou outra, né? Então, você pode ligar um pouquinho mais... Safezão, assim. Não ruxando muito. Eu acho que é a melhor opção pra ela, velho. Não vou atirar não, porque tem uns caras já marcando aqui. Se eu ficar trocando com ele, eu vou tomar demais outros. Ah, tem um aqui do meu lado, mano. O cara explotou ainda, mas eu dei mole com ele. Nassei com ele, mas já vou me movimentar aqui, porque... E... Já consigo matar ele, ou vou morrer? Tomando tiro de outro. Relaxa. Pode ser na... Pode ser na calma. Pode ser na calma. Deixa o likezão aí, galera. Se você... Se você está curtindo o vídeo. Se inscreve no canal, se você é novo aí. Pra receber todas as notificações, você clicar no sininho e colocar lá em todas. E aí você não perde nenhuma notificação do canal. Vou tentar vir aqui por trás, aqui. Espero que... Nossa, achei que era um cara. Eu ia falar, espero que não tenha ninguém campeando na base deles ali. E aí ia ser foque, mano. Fogo de polícia. Ah, tem. Pior que tem, mano. Ah, os caras são muito verme, mano. Pra quê? Pra quê ficar na base aí, mano? Olha lá, velho. Que vagabundo. Putz, eu tenho logo um tanque aqui, velho. Vou ficar exposto. Ai, fodeu muito. Lascou. Lascou demais. Cadê um sniper do meu time pra dar uma balinha naquele cara ali, velho? Por gentileza, por obseque. Putz, tem mais de um agora. Acho que destruíram o tanque aqui, né? Eita, mano. O cara passou perto. Os aviões aí, ó. Japinha. Os aviões japinha. E o americano, pelo jeito, já toma na cabecinha. Eles estão disponíveis aqui pra galera jogar. E nos mapas do Pacífico, os aviões vão decolar. Tá a base, moleque. Que muito neguinho que jogava de avião aí queria ir acontecer. Nossa, mano. Você é muito cagão. Você é muito cagão. Você tem noção disso? Você tem noção disso, meu parceiro? Vou falar pra tu, hein? Já vamos correr ali na B. Ai, ai, ai. Esse mapa é muito grande, mano. Bzinha, a escada tomou. Eu não vou pro outro lado, não. Que é muito longe, cara. Dá até preguiça de passar pro outro lado ali. Vamos ficar aqui pela... Pelas redondezas mesmo. Atenção, estamos perdendo o objetivo doce. Boa, objetivo erro tomado. Eu acho que ele tá... Estão aqui, ó. Parece que eles estão já. Não, não. Sobe, sobe, sobe. Segura. Ah, velho. Por que eu fui carregar? Tem mais cara, tem mais cara. Ah, não. Merda, velho. Foi mal, irmão. Não deu pra te salvar. Charlie caiu. Mas eu acho que eu vou lá do outro lado, ó. Vamos colar do outro lado. Aqui a gente fica bem exposto, né, mano? 36 de dano. Ai, sai daí, ô camper, maldito. Pelo amor de Deus, irmão. Aí, ó. Fica aí camperando, ô Zé Ruela. Eu vou subir aqui. Ótima arma, cara. Eu acho que mais... Acho que vai ser uma das preferências da galera. Ai, ai, ai. O cara aqui... Ainda mais pela nostalgia, né, mano? O pessoal é meio nostálgico e tal. Dá uma arma bem... Marcou época, no caso. A galera sempre queria... Que ela estivesse no jogo. Tem um ali em cima. Eu não tenho granada. Eu vou tentar dar a volta aqui, ó. Chegamos do lado deles, moleque. Ah, vacilei muito, velho. Tentar dar a volta lá de novo, mas acho que... Algo me disse que ninguém já vai estar marcando aqui, já. Matei um, pelo menos. Um foi de vala. Vamos ganhar o terreno. Ganha o terreno, rapaziada. Teneirinho aqui pra cá. Não. Ai, ai. O maluco tá bravo. O maluco tá bravo. Mataram ali. Tanque ali. Ligam aqui. Ah, que é isso, velho. Ah, de pé, né? Tinha que ser, mano. É arma nova. Cara, porque... Isso é uma coisa que eu fico meio... Meio chateado, digamos assim. Puta merda. O cara ia me rever e todo mundo tirou um desnive. Fico meio chateado. Tipo... Os caras só colocam arma de suporte pro cara ficar deitado, mano. Preciso de ajuda. A arma que veio agora de suporte aí... Também tem que jogar de pé com ela, mano. Pra variar. Por isso que o jogo fica infestado de cara deitado o tempo inteiro. Neguinho só joga deitado. Tem mais um aqui. Vamos jogar até o final? Bora até o final, então. Na última bala eu matei. Vamos mudar a rota. Oh, tem mais cara lá, ó. A galera tá nascendo na G. Mataram outro ali, outro ali vindo. Deixa os caras dele tá lá. Vou na eco aqui. É eco, mano. Pra mim é Fox, Charlie, eco, delta, alfa, bravo. Tem esses nomes aí que eles colocaram. Não existe isso. Beleza, esse cara já tava aqui. Só na marcandinho, só. Só na malemolência. Vamos lá em direção a bravo, né? A partida não tá sendo maravilhosa não, mas... Tá dando pra vocês terem uma ideia de como que é o... Como que é a arminha nova aí, né? Naquele pique. Ah, fi. Você não vai ficar... De boa ou não? Tô falando que eu tô pinando pra caralho, velho. Mataram ele? Mataram, top. Matei outro aqui. Vou botar aí embaixo. Boa. GG, guys. Espero que vocês tenham gostado aí. Esta é a M1 Garand. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o like. Fui. Fui.